Fala pessoal, de novo hein, se inscrevam no canal, dê aquele like bonito e compartilhe para aumentar o alcance da Umbanda. Para o caboclo, Mirim! Fala pessoal, de novo hein, se inscreva no canal, dê aquele like bonito e compartilhe e valeu, me vi e vim ao lado da Jurema trazei a sua mãe de seu vento e vim à Umbanda trabalhar numa linda manhã foi numa linda manhã quando o sol despotava na cidade da Jurema Pois foi numa linda manhã Quando o sol despontava na cidade da Jurema Pois não vi o seu perigo E venha lá da Jurema Trazei a sua flecha e seu botoque E venha lá um bando a trabalhar numa linda manhã Foi numa linda manhã Quando o sol despontava na cidade da Jurema Foi numa linda manhã Quando o sol despontava na cidade da Jurema Foi uma linda manhã Quando o sol despontava na Jurema Trazei a sua flecha e seu botoque E venha lá um bando a trabalhar numa linda manhã Quando o sol despontava na cidade da Jurema Valeu pessoal A ajuda não parem Valeu